E agora, para você refletir junto comigo. Agora é o Irã que começa a fazer o mundo ficar em estado de alerta. Se começa a discutir as possibilidades de uma guerra de proporções mundiais, o que poderia ser uma tragédia para a humanidade. Na noite de sábado, agora, o céu de Israel clareou com o lançamento pelo menos de 350 drones pelo Irã e também mísseis que foram lançados na direção de Israel. O sistema antiaéreo israelense conseguiu interceptar 99% de tudo o que foi lançado contra o seu território. O que se estima é que a maioria do povo iraniano não apoia essa decisão do regime autoritário daquele país. Pois, tanto lá como cá, os políticos não são bem vistos pelo povo. Vivemos hoje o perigo de uma guerra nuclear que pode explodir desde que algum maluco desses resolva apertar o botão. Entre todos os componentes principais dessas distensões entre os países sempre envolvem avanços territoriais, vaidade, poder, dinheiro, religião e até rivalidades étnicas. Até quando que nós vamos viver nesse mundo cheio de incertezas? Quando as autoridades políticas vão realmente ouvir o povo para saber se a população apoia o caminho da guerra? Por que não perseguir a paz? Por que não buscar o entendimento? Qual o ganho que se tem enviando jovens para o fronte da guerra? Pouco mais do que adolescentes ganham um fuzil e uma farda de seu governo e vão matar ou morrer numa guerra que não lhes pertence. Enquanto isso, os Putins da vida ficam nos seus luxuosos palácios blindados, protegidos por tanques, abrigos antiaéreos e bem longe do alcance do inimigo. Enquanto seus soldados, gente simples, pinçadas do meio do povo, vão para as frentes de combate sem saber ao menos se voltam para casa. O mundo está cada vez mais hostil? Ou os líderes mundiais cessam com esta ânsia pelo poder? Ou logo, logo, vai surgir um maluco que não fará a menor cerimônia para apertar o botão? Pobre povo, infeliz humanidade, que está nas mãos de verdadeiros idiotas, fascínoras e egocêntricos, líderes que só se alimentam do famigerado poder. Certamente, na solidão que estes poderosos e infelizes vivem, não chega até eles o clamor do povo, que só quer paz e justiça, que lhes possibilite deixar de herança um mundo muito melhor para as próximas gerações. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia, te faz refletir e que prega a paz.